Música José Cid esteve a conversa com Daniel Oliveira no programa Alta Definição. Durante a entrevista, o artista recordou um dos momentos mais difíceis da sua vida, nomeadamente, quando perdeu o olho esquerdo num grave acidente de carro em 1970. Eu ia na Marginal com os músicos de um ensaio do Quarteto 1111 e vieram cinco americanos completamente bebados para cima de mim, tínhamos parado no eixo da via para virar para a esquerda, vínhamos cinco pessoas no carocha, começa por descrever. No sentido Lisboa Cascais vinha outro carro a fazer pisca-pisca e como era um triângulo eu entrava de um lado e eles entravam de outro. Em vez de virarem à direita vêm em frente e chocam. Ainda tive a reação de conseguir virar o carro e evitar o choque de frente. Nessa altura não usávamos cintos, tenho limpa vidros de um carocha que me vem praticamente cortar toda esta vista esquerda e fiquei com a minha vista esquerda pendurada, descreve. Estava indignado com os americanos que estavam ali ao lado ao rir, porque estavam bêbados, se não estivesse com o olho pendurado ao ombro eu ia me a eles, completa. Entretanto, Sid disse que acabou por colocar um prótese, cujo resultado o agradou bastante. Tchau. 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 Tchau.